Você já tinha claro vida a velejar Mas por entre os cachos amarelos Deu pra ver Você me tocou sem perceber E você nem me olha E eu não posso te esquecer Creio em ti Se for ilusão que Deus me guia O que não fazer pra se merecer E eu sei assim Noite na janela meu querer Que te veneno Sempre espero no céu Por sob a cordilheira o arco-íris Meu corpo treme ao pensar no seu frenesi Te quero mesmo pra te dar Sem terretor Te quero as saias Te quero assim Te quero pra mim Escada pro pecado Caso de amor Teus lábios tão sonhados Vão me ter Sempre aqui A espera de um olhar que faz de ar romper O céu cair, noite fechar Faz o meu ar desaparecer O luar que eu vi No lago azul Daria pra você O luar que eu vi No lago azul Num instante se esconder Você já Você já Amém